Olá, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Gica e hoje eu vou ensinar você a fazer essa etiqueta super facinho pra você poder organizar as suas farinhas, as suas coisas aí na sua cozinha ou em outro local que você tenha coisas pequenas e sempre se perde onde tá. Agora, assim, com a etiqueta você pode bater o olho e saber certinho o que tem dentro pra poupar o seu tempo. E ela é muito facinha de fazer e você vai ver agora como que faz. E a gente vai precisar pra fazer essa aula super legal, bem facinha e deixar a sua cozinha, suas coisas arrumadinhas, bem legais. Eu achava que esse preto aqui, quando as pessoas faziam era aquela tinta preta que o pessoal usa pra fazer lousa na parede, sabe? Mas não é. É muito mais simples, bem fácil de fazer. A gente vai usar esse papel adesivado preto que é conhecido também como papel contact, sabe? É bem facinho de ser achado. Dá pra fazer bastante jeito diferente. E como que você vai escrever pra ficar branco assim? A gente vai usar essa canetinha corretivo que ela tem um bico bem fino, ó, tá vendo? E vai dar certinho pra gente escrever. Eu só não recomendo escrever, se for muito pequena a sua etiqueta, escrever letra cursiva, porque acaba saindo muito, muita tinta, muito corretivo e a letra não fica legal. O que eu achei que fica legal foi a letra de forma. Essa daqui que eu fiz, que dá pra gente ir controlando mais ou menos a canetinha. E você vai pegando o jeito também de fazer. Você pode fazer de diferentes formatos. Eu usei esse cortador de papel que eu tinha aqui. Eu tinha até esquecido que eu coloco o papel aqui dentro. Coloco ele aqui, tá vendo? E corto ele. Ó, que legal. Sai uma etiqueta bem bonitinha. Olha que bonitinha. Só que ela fica esse tamanho sempre. Não dá pra fazer um tamanho diferente. Mas se você tem algumas coisas que são tamanho padrão e esse tamanho serve, esse aqui é uma boa dica. É da Toque Cree. Esse cortador de papel. É bem legal. Gostei bastante. Ficou bonito. Se você tiver dessas tesouras, ó, que corta assim, ó, serradinho, pode ser também que foi a que eu fiz aqui, ó. Ela fica um estilo diferente também. Fica bonitinho. Mas se você não tiver, pode usar tesoura normal. Eu vou fazer uma redonda pra pôr num potinho redondo meu que eu não mostrei ali. Então, eu vou te mostrar como você pode fazer uma redonda, ó. Eu vou pegar essa medida aqui porque vai dar certinho. Eu vou circular aqui por dentro pra gente ter um parâmetro da onde cortar. Vou usar a minha tesourinha, essa daqui de serrinha. Vou cortar um quadrado primeiro pra ficar mais fácil de eu cortar. Tem várias cores desse aqui, mas eu escolhi o preto que eu achei que ficou bem retrô, bem legal. Aí é só ir cortando em cima da onde você riscou. Aí você pode riscar de outros jeitos, outras molduras legais que você pode pegar o risco na internet pra fazer bem bonitinho. Daí, ó, que legal ficou. Daí, antes de descolar, a gente vai escrever. Esse aqui vai pro meu pote de xia. E esse redondo aqui, ó. Ó, que bonitinho. Ai! Daí você vai... Você pode treinar em outros pedaços de papel pra você ir pegando o jeito. Ó, ele não sai exatamente na hora. Aí você vai controlando a saída do corretivo. Xia, ó, que bonitinho. Aí você pode fazer umas gracinhas, ó. Colocar uns pontinhos aqui. Depois ele seca rapidinho. Aí você pode colocar na sua latinha ou no seu vidro. Se for pra cozinha, ele sai bem fácil, a etiqueta, tá? Se você precisar lavar, você tira aqui assim, ó. Ó, já tá saindo, tá vendo? Sai bem facinho. Como o rolo, ele é grande, vem um monte de papel. Se manchar alguma coisa na hora da lavagem, você pode trocar facinho, tá vendo? É uma dica bem legal também pra você organizar. Aí, se você tem um ateliê, coisas miúdas em várias caixinhas e você não quer, às vezes, ficar abrindo um monte de caixa pra achar onde tá as coisas, faz essas etiquetinhas assim, ó, pequenininha. Coloca o que tem botão, botão azul, agulha, linha, que aí fica facinho de achar. Daí, depois, é só tirar. Olha que facinho. Tira aqui, vou colar nesse meu redondinho. Tadã! Cozinha mais linda e organizada agora. Hehehe. Eu quero mostrar também esse tipo de moldura, ó, tá vendo? Que esse cortador corta, ó. É da Toque Cree, ele corta e deixa o papel assim. Ó, que bonitinho. Daí, você pode vir fazendo também dessa forma. Ele tem onde fica o lixinho aqui. Você fecha, coloca o papelzinho lá, ele vai aparecer no visor aqui pra você, tá vendo? Aqui dentro. Você aperta, ele vai gerar a bordinha. Aí, você vai colocando em toda a volta. Você pode ver onde parou aqui, ó, de cortar e continuar. Aí, ele fica uma bordinha contínua. Olha que bovinho que ficou! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, achou útil, vai fazer. Dá o joinha, compartilha com as suas amigas, deixe comentários se você gostou. Se você não é inscrita, se inscreva no canal e venha participar aqui do Ideias da Dica toda semana com aulas bem legais aqui pra você. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho